Oiê, vamos falar de Batman Cumba? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mais uma explicação e no vídeo de hoje, para que vocês tenham um pouco mais do álbum Tropicalia e também entender mais o movimento do tropicalismo a gente vai analisar aqui então a canção chamada de Batman Cumba que vai ser inclusive a penúltima canção do álbum Tropicalia Batman Cumba é a canção número 11 e também a canção número 5 do lado B do LP de Tropicalia a qual vão ter seus 2 minutos e 33 segundos nós vamos ter inclusive com as pessoas que vão ser as compositoras que são Caetano Viloso e Gilberto Gil inclusive os seus intérpretes que serão Caetano Viloso, Cal Costa, Gilberto Gil e Os Mutantes se Caetano Viloso dispensava o que ser explicado eu acho que Gilberto Gil é menos ainda do que precisa se explicar Gilberto Gil já estava na sua cama quando ele foi conhecer Caetano Viloso mas a gente conhecer o Gilberto Gil e não ouvir nada ou se não nem saber de nada é mais improvável possível ainda porque não temos ele apenas como um dos nossos representantes da Academia Brasileira de Letras mas a gente já teve ele como ministro da cultura a gente já teve ele agraciado também com honrarias pelo governo francês inclusive ele nasceu em 1942 em Salvador mesma cidade, mesma região que a gente vai ter do Caetano Viloso inclusive a gente vai ter ele com muita influência tanto de canções africanas como também o rock, o reggae que vão ser muito regados também com a própria guitarra que vai ser um elemento muito importante nessa canção o que vai acontecer é que eu sempre analiso a letra da canção quando a gente vai falar das canções quando eu estou analisando do álbum do Tropicália e também de outros tipos de álbuns que eu faço análise mas isso é meio difícil de analisar porque o que vai acontecer? a gente começa a canção se falando batimacumba ee batimacumba ouba só que ao longo do que a gente vai cantando a letra a gente vai percebendo que vai se reduzindo cada vez uma das sílabas então vai para batimacumba ee batimacumba batimacumba ee batimacum e aí depois vai para batimacumba ee batman depois vira bat, ba e aí vai reduzindo até virar um ba e depois ir crescendo de novo dando uma ideia que essa música poderia ser tocada ad eternum ou seja, ela poderia ser tocada para sempre sempre se seguindo uma ideia de que, por exemplo poderíamos aumentar, poderíamos diminuir ou, por exemplo, o próximo verso poderia ser a retirada da palavra inteira do que a gente tem do final ou, senão, que a gente vai depois indo só para o do final então as possibilidades dessa canção de poder ser cantadas que não somente do que a gente tem aqui do Tropicália são infinitas a primeira coisa que é estrutural o que a gente vai ter é que a gente tem essa imagem da influência do concretismo o concretismo é um movimento que a gente vai ter literário que ele se importa muito mais com a imagem sendo criada do que realmente as regras de escrita então a gente não tem uma limitação de começar com dois dedinhos, letra maiúscula na esquerda da sua folha assim que a gente tem, inclusive, ela com uma construção visual temos o uso, sim, das palavras para poderem criar em si novos termos e muitas vezes com esse sentido ah, mas até eu poderia ter feito esse tipo de poema mas a intenção é justamente mostrar o visual é fazer uma intenção de que as palavras têm uma sonoridade elas podem ir se mudando e inclusive que tem essa influência de que a linguagem precisa ser mortificada aqui, inclusive, na canção é muito difícil a gente ter ela até mesmo bem centrada essa canção, quando a gente vai para um outro nível que não é só o literário a gente percebe que ela também tem uma grande influência do jazz e também do improviso o que vai acontecendo é que a gente tem inclusive a própria viola sendo colocada que não é uma guitarra por quê? porque a intenção é justamente mostrar nesse Brasil que está se mudando para novas tendências e a guitarra, ela tem sim espaço mas aqui nessa canção a gente tem a viola substituindo a guitarra ou seja, dá para mais ou menos fazer o mesmo estilo só que essa que é a intenção é mostrar que mesmo com raízes e mesmo com influência do que a gente tem no Brasil a gente consegue criar novas tendências que não mudam a nossa brasilidade e também é inevitável perceber do que a gente tem dois elementos muito brasileiros sendo colocados nessa canção o primeiro da macumba que a gente tem de origem africana das religiões que é algo muito natural do que a gente vai rever da região nordeste mas aqui da região sul e sudeste a gente vai ficar pensando que é algo que é feito do diabo mas na verdade é apenas uma outra religião o que é muito estranho de se analisar mas principalmente a figura do Batman que é um dos heróis que se tornou muito popular durante o período então levando tanto o elemento muito comum do Brasil quanto o elemento muito comum dos Estados Unidos sendo importado inclusive a gente tem até mesmo no que a gente tem do artigo de tropicália num tópico batmacumba que foi escrito pelo Pedro Martins a gente tem que analisar o que a gente fala de tropicália e analisar também do próprio batmacumba é perceber que muitas das vezes a gente tem uma preocupação com estética uma preocupação com visual e a narração mas aqui no batmacumba a gente tem uma construção tão simples tão rica que ela transcende o que está escrito apenas com uma letra então perceba a forma de se ter a composição a composição da música já muda com o que a gente tem a partir dos instrumentos sendo tocados depois disso a gente tem a própria letra que ela pode ir se modificando com o espaço do que a gente tem na canção ela pode também ser improvisada ou seja a canção ela não segue uma regrinha do que a gente precisa ser tocado ela pode ter sim uma base mas isso não significa que ela está dentro de uma estrutura que você vai ter um começo e um fim certinho você pode fazer ela ser mais rápida mais devagar ou inclusive ela ser muito mais longa ou ser tocada eternamente inclusive a gente vai ter essa coisa da viola que vai substituir a guitarra desse rock sendo colocado para poder dar uma ideia de brasilidade então aqui essa canção ela é muito simples mas a estrutura dela ser simples não faz com que ela seja diminuída muito pelo contrário pelo fato da gente estar analisando uma letra de canção que ela tem apenas praticamente o que a gente tem quatro palavras que são ditas que é bate e macumba e ioba a gente tem tudo isso sendo escrito e sendo visualmente diferente sendo musicalmente diferente e sendo também um período muito diferente mostram que o brilhantismo de se compor essa música com duas pessoas é muito além do que a gente tem da narração então de duas coisas que a gente precisa prestar atenção nessa canção eu acho que a primeira e a mais evidente é o que a gente tem da influência do concretismo nós temos os irmãos campos que são os maiores intores do que a gente tem do concretismo na literatura mas por que a gente tem essa importância do concretismo no Brasil por que isso é tão importante como essa ideia do período que a gente tem de literatura pós-moderna faz com que seja tão importante para a literatura e como que ela se integra também com a música e com a canção que a gente tem especificamente de macumba o segundo já vai ser o ponto do que temos da integração do que temos de elementos brasileiros com elementos americanos nós temos não somente por exemplo na canção com as palavras batman e a palavra macumba mas também com uma viola substituindo a guitarra ou seja de como que a gente pode ter como quando que a gente tem culturas diferentes de países quando elas se mesclam e quando elas se tornam algo novo isso é muito interessante de poder perceber para poder ter uma boa análise dessa canção então é isso pessoal espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham gostado então fica aqui então a análise da canção Fátima Cumba que vai ser a penúltima canção do álbum Tropicália inclusive se tem alguma dúvida ou alguma coisa que você não entendeu escreve aqui nos comentários por gentileza e caso você queira saber mais a respeito do Tropicália tem essa playlist a qual eu estou fazendo toda a análise da canção de todas as canções que a gente tem a respeito do álbum Tropicália eu falei tanto do contexto que o álbum foi lançado inclusive eu estou falando também de cada uma das canções cada uma dos compositores inclusive também o dos intérpretes e também já falei das canções Miserere Nobis Coração Materno Panis Ad Circienses Lindoneia Parque Industrial Geleia Geral Baby Três Caravelas Enquanto Seu Lombo Não Vem inclusive da canção anterior que é Mamãe Coragem mas caso você só queira ir para a última canção que eu vou analisar dentro desse álbum é aqui que a gente tem do hino ao Senhor do Bom Fim eu já ficamos por aqui muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui espero que você tenha um bom dia a gente se vê no próximo vídeo até mais Misericórdia Misericórdia Misericórdia